E ainda falando sobre trabalho, qualquer atividade repetitiva deve ser vista com atenção. Ficar muito tempo em pé ou sentado pode causar problemas de saúde. Para quem trabalha em escritório, então, é preciso criar uma maneira de circular por dia até duas horas no próprio ambiente de trabalho. A assistente de atendimento ao cliente, Carita Cristiane, trabalha nessa construtora na capital há um ano e meio. Ela passa a maior parte do tempo sentada, o que provoca dor nas costas. Muita dor nas costas. Às vezes a gente não tem uma certa postura e senta de qualquer jeito. E como é o dia inteiro, a gente não presta atenção nessas coisas. Para mudar essa realidade e melhorar a qualidade de vida dos funcionários, a construtora adotou programas como ginástica laboral, hidroginástica, relaxamento, alongamento. Nós temos no final do dia uma academia aqui no escritório, onde se pratica a hidroginástica, todas as modalidades esportivas, que faz com que as pessoas saiam daqui realmente com bem-estar. Segundo o ortopedista e especialista em coluna, é muito importante que durante o horário de trabalho, as pessoas realizem algum exercício físico, já que hoje os funcionários trabalham mais com menos esforços. O sedentarismo predispõe não só a problemas de coluna, como de outras articulações e também de outros órgãos, como problemas cardiovasculares, aumento da pressão, aumento de outros problemas. Além de melhorar a qualidade de vida dos funcionários com a realização das atividades, o proprietário da construtora percebeu um melhor desempenho e disposição dos colaboradores no ambiente de trabalho. Nós temos funcionário hoje de mais de 32 anos de casa, nós temos um índice de rotatividade menor da praça, e eles têm realmente dado um bom resultado e o melhor exemplo disso é a posição que a empresa Consciente Consultora tem no mercado hoje.